Faz muito tempo, me dói só de lembrar E o negro era escravo, apanhava sem parar Acordava bem cedinho, ficou a dor da chibatada E a dia não passava, ia pro mato trabalhar Trabalhava a noite e dia, não sonhava, mal dormia Nem tinha tempo pra rezar Por causa de tanta angústia, o negro fez uma luta E fingiu ser uma dança, pra poder se libertar Assustada com essa dança, que tinha gosto de vingança A polícia proibiu, e tentou acabar assim Com a capoeira no Brasil Mas nada disso adiantou A capoeira foi mais forte Desceu o ódio e se firmou O negro agora é livre O pesadelo já passou Capoeira hoje é vida É arte, é poesia É mistério, é sentimento É vontade de vencer É vontade de cantar 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 Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Vem que ela vai jogar consigo, vem que ela vai jogar consigo Vou voltar para jogar, e tem que jogar com o pai Eu não tenho medo, eu não tenho malha, comi com os amigos Vem que ela vai jogar consigo, vem que ela vai jogar consigo Vou voltar para jogar Venha assim, vem que ela vai jogar, venha 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 que ela vai jogar, venho que ela vai jogar, venha 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 que Vem Mocinho, vem ela pra jantar, Mocinho, vem ela pra jantar, Mocinho, vou voltar para jogar. Mocinho, vem ela pra jantar, Mocinho, vem ela pra jantar, Mocinho, vem ela pra jantar. Mocinho, vem ela pra jantar, Mocinho, vem ela pra jantar, Mocinho, vem ela pra jantar. Maria tava cansada, mas sem fogar no rosto, tem prazer em costurar Mete a mão no meu bolso, Maria me prometeu, fazer meu abadá Maria me prometeu, prometeu eu vou cobrar Maria me prometeu, fazer meu abadá Maria me prometeu, na roda pra olhar Maria me prometeu, tem capoeira jogar Maria me prometeu, na roda pra olhar Maria me prometeu, tem capoeira jogar Maria me prometeu, na roda pra olhar Maria me prometeu, Maria tava cansada, mas sem fogar no rosto, tem prazer em costurar Mete a mão no meu bolso, Maria me prometeu, fazer meu abadá Maria me prometeu, tem capoeira jogar Maria me prometeu, prometeu eu vou cobrar Maria me prometeu, tem capoeira jogar Maria me prometeu, na roda pra olhar Maria me prometeu, tem capoeira jogar Maria me prometeu Ei, uma luta que era uma coligia, virou dança para não morrer Capoeira cruzeiro cerrado, roda aberta pra quem quer jogar O meu mestre quer ver você balançar 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 Ei, Angola Angoleiro, Benguele Regional, chamada para o camarão Ei, Angola Angoleiro, Benguele Regional, chamada para o camarão Ei, Angola Angoleiro, Benguele Regional, chamada para o camarão Ei, uma luta que era uma coligia, virou dança para não morrer Capoeira cruzeiro cerrado, roda aberta pra quem quer jogar O meu mestre quer ver você balançar O meu mestre quer ver você balançar Ei, o meu mestre quer ver você balançar O meu mestre quer ver você balançar Ei, Angola Angoleiro, Benguele Regional, chamada para o camarão Angola angoleiro, venguele regional, chamada para o camarão Angola angoleiro, venguele regional, chamada para o camarão Angola angoleiro, vengue 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 regional, chamada para o camarão Coisa bonita, vê se não chora, eu vou embora com meu pirimóviola O meu viola é de pirimba, foi um presente que eu ganhei de vestida Coisa bonita, vê se não chora, eu vou embora com meu pirimóviola Sou capoeira, sou mandigueiro, o meu viola eu rodeio o mundo inteiro Coisa bonita, vê se não chora, eu vou embora com meu pirimóviola O meu viola tem harmonia, a capoeira ele passa e nem dia Coisa bonita, vê se não chora, eu vou embora com meu pirimóviola 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 A serpente quando conta, nem sempre alguém foi cultivar Eu sei que vi de longe, pra você vir me confiar Enxerguei a traição, debaixo do meu nariz Quando surge a salvação, que brota de uma raiz Raiz do Brasil Quando o bloco surge Raiz do Brasil Na capital do meu nariz Raiz do Brasil Do de um buque, meu Deus Raiz do Brasil Serra do Raiz do Brasil Raiz do Brasil Ei, pega esse vulga, o jogo vai começar Com média viola, que veio pra acompanhar O bandeira tava aqui, as palmas dos meus irmãos Eu tirei a seca antiga, de dentro do coração Raiz do Brasil Quando o bloco surge Raiz do Brasil Na capital do meu Brasil Raiz do Brasil Serra do Raiz do Brasil Raiz do Brasil Brasília, Raiz do Brasil Raiz do Brasil Surge o buque, meu meu filho Raiz do Brasil Surge o buque, meu teu filho Raiz do Brasil Ô meu amor, quando se zanga Vira bicho de peçonha Pode te arrancar a pedaço O liraz é quando arranha Raiz do Brasil A raiva do meu amor Menino não é brincadeira Não tem cabra bom de briga Tem mamã de capoeira Mas quando a raiva se passa Meu amor, você enche de graça Fica igualzinho a uma flor Quebra pau, quebra Quebra pau, quebra Quero ver o pau quebrar Quebra pau, quebra Até o dia clarear Quebra pau, quebra Eu quero ver o pau quebrar Quebra pau, quebra Meu amor, quando se zanga Vira bicho de peçonha Pode te arrancar a pedaço O liraz é quando arranha A raiva do meu amor A raiva do meu amor Menino não é brincadeira Mas quero ver o pau quebrar Quebra pau, quebra Até o dia clarear Quebra pau, quebra Quebra aí que eu quebro Quebra pau, quebra Quebra pau, quebra Quebra pau, quebra Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira E quem nunca foi pular Da Bahia Quem joga a capoeira Da Bahia Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira E quem nunca foi pular Da Bahia O liraz é o farol da Bahia Desde o mercado roteiro Igreja do bom fim Colega meu Agraxado Sapateu Da Bahia O liraz é o farol da Bahia Todo mundo quer falar Quebra da capoeira E quem nunca foi pular O liraz é o farol da Bahia Muito já ouvi cantar É lenda de capoeira Difícil 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 E cada Bahia O liraz é o farol da Bahia Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira E quem nunca foi pular Na papinha e na riveira Muita gente olhar Onda de capoeira Com pastinha e volta É mara da Bahia Pois a Bahia Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira E quem nunca foi pular Brasília é minha terra E daqui não saio mais Mas as belezas da Bahia Não esquecerei jamais da Bahia Pois a Bahia Todo mundo quer falar Quem joga a capoeira Quem nunca foi pular Quem foi pular Quem joga a capoeira E quem nunca foi pular Amém. Amém. Ai meu 색 me ensinou a jogar, ai meu kez, que me ensinou a jogar, no tempo de dançar, foi você que me ensinou. Tudo o que eu já sei, agradeço ao Senhor e meu mestre E meu mestre me ensinou a jogar E meu mestre me ensinou a jogar É, no tempo do ser bem, você ia lá pra me ensinar Me ensinava com tanta vontade E nos teus olhos dava pra anotar em mim E meu mestre me ensinou a jogar E meu mestre me ensinou a jogar E o seu canto me arrepiar É o canto de um cantador É o canto de um capoeira É o canto de um jogador E meu mestre me ensinou a jogar E meu mestre me ensinou a jogar E você é a luz que me ilumina Você é a luz do meu brilhar E você perdeu o brilhar Não sei pra onde jogar E meu mestre me ensinou a 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 jogar O tempo passa O tempo voa O tempo passa Vai deixando no caminho Histórias que o povo fala Fecha a porta e a janela, mergulhando na lembrança Do calor do meu sertão, o famoso virgulhino Fornecido no avião, mandava a cobra com a boca Pegava a moça com a mão, corria atrás de raposa Enfrentava um batalhão, destemido e respeitado Mesmo assim foi emboscado, levado por traição Cortaram sua cabeça, pra entregar pro capitão E nesse dia, todo cangaço parou Só pra saber da notícia, que em pouco tempo se espalhou E hoje, como os guardam na memória Se foi covardia ou glória A história que aqui narrei A morte de um grande homem E para muitos coroem Belã, 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 pião Matava a cobra com a boca Pegava a moça com a mão Belã, 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 pião E o famoso virgulhino Cabra macho do sertão Belã, 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 pião Belã, 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 pião E o famoso virgulhino O conhecido, o famoso virgulhino Belã, 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 pião Belã, belã, pião Belã, belã, pião E atrás de raposa Enfrentava um batalhão Belã, 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 pião Belã, belã, pião Matava a cobra com a boca Pegava a moça com a mão Belã, 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 pião Belã, belã, pião E o famoso virgulhino Cabra macho do sertão Belã, 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 belã Belã, belã, pião Belã, belã, belã Amém. 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 O goro de um negro fazia ele gritar Diz que pingava leva a sua lua preta Pra curar sua ferita, sendo a vela cachoeira Eu vi a água cantar Na gamada Eixo o ar Eu vi a água cantar Na gamada Eixo o ar Eixo o ar Eixo o ar Eixo o ar E o goro do boi Era feito chicote E gamada Se gostava de bater O boi foi comigo Pela fome e a vingança Gamada foi morto Porque tinha que morrer Eu vi a água cantar Na gamada Eixo o ar Eu vi a água cantar Na gamada Eixo o ar Eixo o ar Eixo o ar Eixo o ar Foi assim que começou Você pode acreditar Acordava bem cedinho Ia pra vila ensinar Você vem na pracinha No cerrado e na igreja Tem gente jogando bola E treinando capoeira Vila boa de morar Muitas eu já conheci Mas de vila pra não É difícil de existir Ei, olha a vila Ei, olha a vila Ei, olha a vila O ar da de carcoeira Vai até anoitecer Olha a vila Ei, olha a vila Ei, olha a vila Quando eu tô com o bimba Eu vou com o calor pra perder Olha a vila Ei, olha a vila Ei, olha a vila Você vem na pracinha É só querer Olha a vila Ei, olha a vila A poeira lá na vila É gostosa pra valer Olha a vila Ei, olha a vila Ei, tem capoeira pura Vem aqui pra você ver Olha a vila Olha a vila Começa de tardinha Vai até anoitecer Olha a vila Olha a vila Quando eu tô com o bimba Bota o calor pra perder Olha a vila Olha a vila A poeira lá na vila Vai até anoitecer Olha a vila Olha a vila Oi, tem capoeira pura Corre lá pra você ver Olha a vila Olha a vila A poeira lá na vila É gostosa pra valer Olha a vila Vai até anoitecer Quando eu tô com o bimba Bota o calor pra perder Olha a vila Olha a vila Olha a vila Olha a vila